Oh, Senhor, Santo, 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 Senhor, Senhor, oh, Elívia, Deus está instalando os filhos aqui em São Paulo, a presença do Senhor está transformando o coração, oh, queridos, os filhos aqui em São Paulo, Em Portamento. Amém. 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 Doces, queridos, Santo Deus, Aleluia. Amém. 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 Jesus, a tua presença é meu maior valor, amém, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Mas tudo o que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração, não posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Mas tudo o que eu quero, atrai o meu coração. Atrai o meu coração, não posso te tocar. Atrai o meu coração. 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 Atrai o meu coração.